Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Kevin Smith Nesse vídeo pessoal, eu vou falar com vocês sobre o forno elétrico de embutir da Filco PH46 Me pediram para dar a minha opinião e eu vou falar com você tudo o que eu acho e penso sobre esse produto da Filco Esse forno que foi construído para famílias médias e pequenas Então se você tem dúvida, fique ligado nesse vídeo para você saber tudo o que é importante sobre ele Antes de continuar, peço por gentileza que você marque sua presença com aquele like inteligente e se inscreva aí no canal Bom, a Filco já é uma marca conhecida na área de eletrodomésticos e eletroeletrônicos E ela sempre se destaca aí por ser uma marca que tem muito tempo aí de mercado E tenta inovar e competir com as marcas mais famosas aí, com as grandes do mercado No caso desse forno elétrico, ela procurou optar por um produto para famílias médias e pequenas Um forno de 46 litros, para quem tem espaço pequeno, mora em apartamento ou mesmo não vai usar tanto assim Vai fazer um prato ou outro de vez em quando, é um ótimo produto Ele tem algumas funções interessantes, aliás, ele é multifunções Então ele aquece, tem a função de assar, é claro, tosta, doura, gratina e grelha O que é muito legal, essa função de dourar, por exemplo, deixa lá o prato bem crocante, né? Quando você termina de assar, para dar aquele acabamento bacana Então ele tem todas as funções essenciais para um bom forno ter Ele tem timer de 120 minutos, que eu acho legal também, porque você pode programar para desligar a receita Na hora certa, para não perder o time, nem o ponto, né? O material dele é bem resistente, é todo em aço inox Ele também tem uma versão da cor preta Eu tenho preferência pelo aço inox, acho mais legal Uma cor mais neutra e mais resistente E ele tem efeito de um bom material E é feito para embutir, eu acho legal se você puder embuti-lo Você pode usar ele sem embutir também Mas eu acho que ele embutido fica bem legal Tanto em pedra como em madeira Fica bem mais... questão de design, né? Outra coisa legal é que ele possui grelha deslizante com regulagem de altura E também ele tem a luz indicadora de funcionamento E a luz interna, que não pode faltar, né? Aquela luz interna para você ver o que está acontecendo lá dentro do forno Na hora que você estiver preparando seus alimentos E aí, para finalizar, ele tem duas resistências Uma superior e uma inferior E ambas tem controle individual de temperatura Então, a distribuição de calor, quando é feito assim, é melhor E isso faz com que o seu prato fique bem mais... Ele asse com mais uniformidade, tá? Enfim, é um produto muito bom Tem um preço legal Atende bem E a Filco acertou dessa vez, na minha opinião É um produto que não tem praticamente nenhuma reclamação Porém, na hora que você for comprar Se você for comprá-lo Dê sempre atenção na hora que você receber o produto Abra o mais rápido possível Se possível, na frente até do entregador Porque ele costuma ver, às vezes, vir com amassado Arranhado Por causa do transporte da transportadora Que, às vezes, deixa acidentar o produto Coloca ele mal colocado, enfim Então, dá uma olhada Porque você tem um prazo de sete dias Para você poder trocá-lo Caso ele venha com algum dano Tá ok? Link de referência com o menor preço dele Está aqui na descrição desse vídeo Para você conferir Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário Espero que tenha gostado Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau